que o João tem, desde sempre. Eu tenho a liberdade de escrever um texto para dar ao João. Ele vai chorar. Reza assim. João, amigo do coração, amigo desde sempre e até sempre. Há pessoas com quem todos partilhamos a vida que por vezes deixamos de ver por algum tempo, mas quando as encontramos é como se não nos víssemos desde ontem. É assim a minha amizade com o João Baião. João, somos amigos desde sempre e até sempre. Partilhámos nos desfilos de moda no teu quintal. Lembras? Nos festivais da canção. Nos chapéus. Lembras-se dos desfilos de chapéus? Nos vãos de escada, alegremente interrompidos por uma vizinha carregada com compras. Nos teatros no pátio da Tininha, em que fazias de príncipe da vela adormecida. Nos escoteiros. Fomos fundadores do 88 da AEP da Buraca. Lembras-se do primeiro acampamento em que passámos tanto frio no Pneque, na costa da Caparica, e os balneários. Água sempre fria. Mas tantas aventuras lá passámos. E os teatros no Salão da Junta de Freguesia da Buraca, com ensaios divertidos, e já com textos e letras sempre da tua autoria. Lembra aquela vez em que uma das doces do nosso corpinho ficou sem dessutiã? Ups! E os textos que escrevias, como os trocávamos para controle do português e construção de frases, lembras-te? Da tua novela que chamaste Louco de Vício, que estavas a escrever. Louca de Vício? Louco de Vício. Ai, louco! Uma novela que eu... Louco de Vício. Eu estou sempre a dizer isso. E os cartazes e espetáculos que assistimos juntos, do Neymato Grosso, da Joana, da Gal Costa, entre outros. E as doces, como cantávamos as canções delas até ficarmos sem folgo. E quanto ao amor, lembras-te que quando ainda em criança nas festas de aniversário, com 6, 7 anos, eu chorava quando não dançavas comigo e me escondias a chorar. Só mais tarde viemos a namorar, 12, 13 anos, foste o meu primeiro amor. Já jovem, foste para o teatro com o Zé e os amigos, para a Amadora. Já trabalhavas, primeiro emprego, em Alfragido. Lembras-te quando andavas a tirar a carta, a cena com a carrinha castanha do teu pai à porta do café. E começámos caminhos diferentes. Foste para o teatro aberto, lá estive a ver a tua participação. Fiquei com tanto orgulho e disse a muitas pessoas em voz alta, é o meu amigo João Baião. Estivemos num dos teus aniversários, no Botal, há muitos anos, no bairro Alto, com atores como a Maria Ruefo, Nuno Mel e outros, num jantar de grande amizade e carinho. E depois te vi, eu já com o meu namorado, agora marido, no bairro Alto, nos cafés-concertes, na Mãe Coragem, no Dona Maria, no Experimental de Cascais, como com o perro na Grande Noite, no Big Show Sique. E nas muitas peças que já fizeste, estive na Rosa Tatuada, encontrámo-nos por vezes por aí, nas marchas e recentemente no Politiama, na Revista à Portuguesa. Como que foste lindo e carinhoso com os nossos séniores da Buraca, onde estou e com quem me orgulho muito de trabalhar. Mantenha a tua naturalidade, postura, a tua humildade, o teu carinho, pois sei que o fazes de coração. Os 50 são por menor, para quem como tu estás de parabéns à vida, com esse teu espírito de jovem adolescente, a um grande ator e homem, um abracinho de luz. João. Bem, João, vamos sentar, tá bom? Olha... Tchau.